Olha, duas pessoas morreram em um confronto com a polícia, foi nesta madrugada. A repórter Fabiane Pazza tem as informações. O que aconteceu, Fabi? Olha, Dino, foi durante uma incursão da polícia militar, do BOP, do patrulhamento tático e também do 21º Batalhão da Polícia Militar na comunidade de Vila União, que fica no bairro Vargem do Bom Jesus, no norte da ilha. Segundo a polícia, quando essas equipes entraram na comunidade, foram abordar dois elementos, acabaram sendo recebidas a tiros. E aí houve um confronto entre policiais e criminosos que acabou com essas duas pessoas morrendo no local. A polícia não revelou a identidade dessas vítimas, mas disse que um tinha 17 anos de idade e uma extensa passagem de antecedentes criminais, entre eles, por posse e porte ilegal de arma, e até tentativa de homicídio. A outra vítima tinha 23 anos de idade, também com passagens pela polícia e com um mandado de prisão em aberto. Esse jovem já havia sido preso por tráfico, também por porte ilegal de arma e roubo. Durante essa ação, dessa força de segurança pública ali na comunidade... Probleminha com a Fabián Faza, mas as informações foram dadas agora também.